Essa receita de bábica de chocolate é super fácil de fazer e vai te surpreender com certeza. É aquele pão que quando você começa a comer, não consegue parar mais. Os detalhes da receita estão na legenda. Pra começar, vamos misturar a farinha de trigo. Aqui eu tô utilizando a Venturelli Puríssima, com os ingredientes secos, o leite e depois o ovo. Mistura tudo até formar uma massa homogênea. Ela é um pouco seca e difícil de trabalhar. Quando chegar nesse ponto, adiciona a manteiga. Vai ficar um pouco difícil de manipular e vai parecer que dá muito errado. Mas é só você insistir na sova que depois ela vai ficar lisa e bonita. Deixa essa massa descansando por mais ou menos uma hora, uma hora e meia. Enquanto isso, nós preparamos o recheio. Pra isso, basta derreter o chocolate e adicionar o açúcar de confeiteiro, o cacau e a manteiga. Depois, vai ficar fluido desse jeito. Leva pra geladeira e deixa esfriar um pouquinho. Quando a massa já tiver crescido um pouco, abre ela mais ou menos um retângulo de 50 por 30 centímetros, mais ou menos. E espalha o recheio de maneira uniforme. Depois, é só você fazer um canudo e se liga nessa modelagem. Uma vez que a sua massa estiver devidamente enrolada, o que você vai fazer é um corte no meio dela, de fora a fora. E você vai passar um lado por cima do outro. É como se fosse uma trança, só que só com duas partes. E leva pra uma assadeira untada, onde ela vai crescer por mais ou menos uma hora, uma hora e meia de novo, até ficar bonitona desse jeito. Quando chegar nesse ponto, forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 40 minutos, até ela ficar douradinha desse jeito. E você vai passar um pouco mais 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 um